Aqui em Varginha, o SESTE Senat desenvolve importante trabalho para a qualificação de mão de obra ainda durante o período da juventude. No curso de assistente administrativo, os estudantes passam por 1.280 horas de capacitação e ao final recebem a primeira certificação que pode abrir as portas do mercado de trabalho. É o programa Jovem Aprendiz, iniciativa que possibilita a busca e a conquista do primeiro emprego. Representa mão de obra qualificada ao setor de mercado de trabalho. Nós estamos aqui ofertando para Varginha e toda a região profissionais altamente qualificados para exercerem, para laborar com qualidade, com alta performance nas empresas parceiras. Para o jovem que tem interesse, qual é o perfil desse curso? O Jovem Aprendiz, o jovem que tem interesse é de 14 a 22 anos. E como que nós fazemos aqui? É interessante falar. Nós fazemos uma preparação antes, um curso de 56 horas para todos os jovens que têm interesse. Depois desses 56, a gente vai filtrando. Dessas 56 horas, nós vamos filtrando. Inclusive, nós temos uma turma que termina dia 15 e uma turma que também inicia agora no dia 16. Então, o perfil do jovem é esse, 14 a 22 anos. Bom, para essa turma que inicia agora, dia 16 ainda, existem vagas? Como que é o processo? Bom, para essa turma, infelizmente que inicia, não dá mais para o jovem entrar. Mas nós teremos uma outra no mês de agosto. Mas dá tempo para as empresas. Então, as empresas que tiverem interesse em contratar jovem aprendiz já capacitados, com uma pré-capacitação, pode procurar aqui o SESANAT, que nós temos esse profissional. E as informações têm que ser via telefone ou consegue no site? Consegue pelo site, consegue via WhatsApp, reforçando aqui o WhatsApp, 61-2017-0073. Agora, para o jovem é uma grande oportunidade. É a porta aberta para o mercado formal, não é? Sim, perfeitamente. Para o jovem é uma porta aberta. E para a empresa também um ganho, porque não é somente uma obrigação legal que é a contratação do jovem aprendiz, e sim ter um profissional. Aproveito para poder convidar todas as empresas para, no dia 15, vir aqui participar da formatura de mais uma turma nossa aqui do Jovem Aprendiz. A solenidade de formatura dos estudantes que conclui o curso, agora em abril, será realizada na segunda-feira, dia 15, às 3 da tarde, no auditório do SESC Senat. Outras informações sobre o programa podem ser obtidas na sede da entidade, localizada na Avenida Professor Carvalho, número 313, no bairro Industrial JK, ou pelo telefone 3229-4400.